Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Excelente terça-feira para você que está acompanhando aqui o nosso canal do Lavras TV. Muito obrigado pela sua companhia, agradecendo sempre a sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. O Executivo Municipal instaura processo administrativo contra a Copasa, após reclamação de moradores de alguns bairros que ficaram sem água nos últimos dias. Lavras celebra 192 anos e a principal atração será o show do sambista Diogo Nogueira. Júnior Murad traz todas as informações mais importantes do esporte. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região. Hoje é dia 26 de setembro e o Jornal da Cidade já está no ar. A Prefeitura de Lavras instaurou um processo administrativo contra a Copasa para verificar se os termos do contrato vigente desde 2004 com a empresa estão sendo cumpridos. Esta ação ocorreu após moradores de alguns bairros da cidade denunciarem que ficaram sem água nos últimos dias. Além disso, o Executivo Municipal anunciou a abertura de um edital para que as empresas interessadas em operar o sistema de água e esgoto de Lavras se manifestem. E para trazer mais detalhes deste assunto e o posicionamento oficial do Executivo, eu conversei com a Prefeita Jussara. Acompanhe. É, ocorreu da Copasa a realização de obras de manutenção, mas ela não avisou a Prefeitura. Veio um e-mail no sábado à tarde, onde é o horário, a Prefeitura está fechada. E, na segunda, ao acordarmos, deparamos já com pessoas reclamando da falta de água e, principalmente, em semeios e unidades de saúde. Aí, como a gente foi tomar conhecimento logo pela manhã, é que fomos providenciar, caminhar um pibra para abastecer de água, principalmente os prédios públicos. Sem contar o apuro que a população passou no final de semana com este calor e sem água. Então, a Prefeitura, imediatamente, determinou, nós determinamos que fosse aberto um processo administrativo, que existe lei municipal que a Copasa tem que avisar com antecedência de mínima de 24 horas. E isso não ocorreu, levando a essa catástrofe que foi para as pessoas com esse calor e sem água nas suas casas. Esse processo começou a ocorrer, foi publicado ontem, agora vamos apurar de quem foi a culpa, o que aconteceu. Os pegos de surpresa. E agora, eles falaram que prorrogou, que deve começar a normalizar a partir de hoje ou amanhã. Mas é muito desagradável, eu reconheço o que a população está passando. E a gente já estava em estudo, talvez uma mudança, porque esse contrato foi feito em 2004. Não teve licitação, foi um convênio que foi feito, acertaram, ajustaram a Prefeitura e Copasa e fizeram esse convênio. E a gente vem ao longo desse período, a Copasa demorou, mas começou a cumprir as condicionantes do contrato, mas nunca sempre desejando a desejar e com valores muito altos das tarifas. Aí agora é moderno, a gente fez um convênio também com um órgão do governo, do Estado de Minas Gerais, a Codeng, que nos instruiu a fazer um PMI, um plano de manifestação de interesse, já publicamos também. Agora, empresas do Brasil, do mundo, podem vir aqui, fazer um projeto e apresentar à Prefeitura um plano de como vai ser para melhorar a distribuição e também valores de tarifa possíveis, para que a gente possa diminuir também e acabar com isso, de as pessoas reclamam que está entrando ar, que está pagando por ar. Então, agora, vem essa manifestação de interesse, a gente espera que venham grandes empresas manifestar e fazer esse plano para o município, acho que vai ser muito bom. E quem vai ganhar, logicamente, é a população que sofre, às vezes, com a tarifa tão alta cobrada pela Copasa. Porque, infelizmente, a tarifa do esgoto seria a mesma da água, agora abaixado, por um valor de setenta e poucos por cento, mas muita coisa que a gente paga, o esgoto não entra. Então, a água entrou, não é gasta que vá para a rede de esgoto, porque tem muita água que fica ali, ou num gramado, ou no cimento e tal, e a gente paga a tarifa de esgoto por aquela água também. E a gente aproveita para fazer o elogio, a equipe da Copasa em Lavro são pessoas da mais alta competência, a gente tem o maior carinho por todos eles, mas chega uma hora que a gente tem que pensar, povo e a prestadora de serviço. Quando não está indo bem, o município tem que entrar para melhorar. É isso que a gente vai fazer com o PMI que está aberto, agora vem a participação de várias empresas, e nada impede também a Copasa de participar também nesse PMI para apresentar as melhores propostas e a menor tarifa para o povo da nossa cidade. E ainda dentro dos assuntos do Executivo Municipal, mas agora vamos falar sobre o aniversário da cidade. A Prefeitura divulgou a programação especial para celebrar os 192 anos de Lavras. Muitos eventos serão realizados ao longo do mês de outubro, como explica a Prefeita Jussara. São muitos eventos, muitas inaugurações, entrega de presentes para a nossa cidade no seu 92 anos, e também um show muito importante, no Expo Lavras, com artistas de Lavras e Diogo Nogueira, que é um sucesso hoje aí no nosso país, e também uma festa para as crianças, Alterosa da Alegria, e uma corrida que, ano passado, tivemos muitas pessoas que participaram. Então é muita festa para o Lavrê se divertir nesse mês de outubro. E a programação já começa logo no dia 5, não é isso, Prefeito? É, dia 5 a gente começa com a inauguração da Avenida São Deudec, que era um músico muito querido na nossa cidade, e a família estará lá toda representando, que é uma família muito musical. Então eles vão aproveitar a homenagem ao São Deudec e estarão lá participando do evento. A gente vai inaugurar esse mês a Lavrinha e também lá no bairro Serra Azul. Teremos também a Praça José Esteves, que está muito linda, e ela será inaugurada, entregue para a população, totalmente restaurada. E outras obras também, que terão aí o seu ápice de inauguração nesse mês. E depois, em novembro, continuamos entregando mais obras e presentes para a nossa cidade. Que show fantástico! É aberto a população, não é, Prefeito? É aberto, nós montamos uma estrutura, vai ter muita segurança, para as pessoas poderem ir e levar a sua família e passar um dia bem agradável. E também, a Alterosa da Alegria, vai ser lá na Praça José Esteves, com todas as brincadeiras, diversões para as nossas crianças. E também, no dia 12, vamos comemorar o Dia das Crianças, lá no bairro Novo Horizonte, entregando à população o campo de futebol e também a quadra, com o vestiário totalmente restaurada. E vai ficar uma festa muito bonita para as crianças e também para os esportistas daquele bairro. E aí também, nós vamos ter lá no Caminho das Águas, na Praça Paula Oliveira Alves, uma arte e cultura. Fizemos uma ali no Colégio de Lourdes, naquela praça do Lourdes. E agora, vamos levar o bairro também, para que lá tenha também cultura, lazer e vários eventos que trarão muita alegria também aos moradores ali daquela região da Zona Norte. Alô, galera de Lavras e região. Eu sou o Diogo Nogueira e estou passando para convidar todos vocês para o meu show no dia 13 de outubro, na comemoração do aniversário de 192 anos da cidade. Um show especial gratuito para todos vocês. Bora? Espero todo mundo lá. Valeu! Hora do esporte aqui no Jornal da Cidade. E quem está chegando com as informações mais importantes dessa terça-feira é o grande Júnior Murad. Murad, que jogo este do América, hein? Vitória do Vasco no finalzinho. Além dos outros assuntos, é claro. Oi, Fred. Um abraço para você e para quem acompanha o Jornal da Cidade desta terça-feira. Passando para trazer que nós teremos, neste meio de semana, jogos importantes pela Libertadores da América. Começam as semifinais da competição amanhã, com o grande clássico brasileiro. No Rio de Janeiro, o Fluminense recebe o Internacional na disputa por uma vaga na grande decisão da Copa Libertadores. Na quinta-feira, o Palmeiras visita o Boca Juniors na tradicionalíssima bomboneira. Outro grande confronto. E claro que a gente vai acompanhando tudo por aqui no decorrer da semana. Podemos ter uma final brasileira. Um brasileiro já estará garantido. Será que o Palmeiras passa pelo Boca para fazer aí uma grande decisão também aqui com o Brasil em campo lá no mês de novembro? Vamos aguardar. Deixa eu falar também do Brasileirão, porque ontem nós tivemos no Independência jogo atrasado pela 15ª rodada. E o Vasco, mesmo não jogando bem, acabou vencendo o América já no finalzinho, um gol do ex-atleticano Jair. E o Vasco deixou a zona do rebaixamento. E deixou o América também em situação complicada. O Coelho tem apenas 17 pontos e está a 9 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Vamos ver um jogo ontem também cercado de polêmicas, muita reclamação por parte dos jogadores e dirigentes do América, mas aparentemente um choro realmente de perdedor. O América acabou prejudicado pela expulsão do zagueiro Iago Maidana, uma expulsão justa, e com um a mais realmente o jogo mudou o panorama. que no primeiro tempo era todo favorável ao América. Lembrando que o Coelho pega o Cruzeiro na rodada do fim de semana, 25ª do Brasileirão Clássico Mineiro, no próximo domingo, às 4 da tarde. Já o Atlético entra em campo para buscar mais uma vitória, agora fora de casa, diante do Internacional, no sábado, às 9, no reencontro dos atletas e do Galo com o ex-comandante Eduardo Cudê, viu, Fred? Muito obrigado, Muradio. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região. A forte onda de calor que atinge a nossa região desde a semana passada ainda continuará nesta quarta-feira, que terá sol e aumento de nuvens pela manhã, mas pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 36. Entre os de 19 quilômetros e a umidade relativa do ar ainda baixa, 20%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe. Fique atento ao nosso Instagram e Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer notícias ao vivo para você. Lavras TV, o seu canal de informação na internet. Transcrição e Legendas Pedro Negri